Música São 21 horas do dia 7 de dezembro. É a véspera do feriado nacional que é simultaneamente dia de festa religiosa para a cidade de Quarteira. Música O arranque das celebrações da festa em honra da Nossa Senhora da Conceição dá-se com a procissão de velas onde a imagem é conduzida até a Igreja de São Pedro do Mar. Música Serão dois dias dedicados às comemorações em honra da padroeira da sua comunidade pescatória, da própria freguesia e de Portugal. Marcada por duas procissões em simultâneo, no dia 8, logo após a Eucaristia na Igreja de São Pedro do Mar, a imagem grande da Nossa Senhora é levada por terra por entre as ruas desta freguesia até chegar à Marginal, a altura em que se juntará o acompanhamento via mar das embarcações engalanadas que carregam a imagem pequena a bordo deste ano pela primeira vez sorteada na história desta festividade de uma embarcação pequena, o Cristo Rei. Uma coisa extraordinária, como se diz que os outros bares grandes é que têm sempre a sorte de levar a Santa e desta vez que levo eu, senti-me abençoado por essa oportunidade de ter sido realizado também, porque também tanto pedi e foi realizado um sonho, mesmo um sonho. Foi uma alegria com certeza, ele não pensou que conseguisse ganhar, estava contentíssimo. Ontem a noite esteve também na procissão da noite, ele próprio estava de alguma forma nervoso, mas as coisas correram bem e é para mostrar que isto é para todos os pescadores mesmo, sem excesso. É no porto de abrigo que as duas imagens se encontram e no local é proferida uma missão onde as embarcações recebem a benção do mar. Eu pedi agora, em homenagem a todos os pescadores e também nós, em homenagem a todos aqueles que já perderam a sua vida neste mar e no seu trabalho, vamos procurar um minuto de silêncio, um pouquinho, em homenagem a todos os pescadores que já partiram para a casa do Senhor. Viva Nossa Senhora da Conceição! Viva! Hoje foi um dia que me promoveu porque foi um dia de silêncio para eles, ou seja, o convite ao silêncio e eles silenciaram e depois manifestaram a alegria com as sirenes que tocaram em louvor e graça à Nossa Senhora. Aquela pequena cerimónia é sempre muito grande para eles e para nós todos que lá vamos. A pequena imagem dos pescadores é então transportada para a sua capela à entrada do porto, enquanto a grande continua a sua viagem pelas artérias de quarteira para chegar ao seu destino final. À manifestação religiosa local juntam-se outros tantos que, vindos de diferentes pontos, fazem questão de acompanhar este sertão. É a pedroeira de quarteira e protege os marítimos. Eu moro aqui, mas de qualquer modo, do propósito, vim ver a Nossa Senhora, sem dúvida. Já é uma tradição? Já é uma tradição. Há quantos anos é que já participa desta opressão? Ah, já nem me lembro, é sempre que posso. O que traz é a nossa fé no nosso coração. A Nossa Senhora Jesus Cristo é tudo para nós. E hoje vai pedir algum desejo em especial? Ah, eu não peço muita coisa. E eu entrego tudo na mão do Pai e do Filho do Espírito Santo. Eles é que sabem o que é que eu preciso. Eu nem sequer sei o que é que preciso. A aguardar a passagem da procissão com as janelas decoradas com pompa e circunstância, residentes e visitantes esperam para aqui pedir desejos. Nossa Senhora, para mim, significa a paz, o amor. E hoje vai-lhe pedir um desejo em especial? Podemos saber? Temos pedido muitos e hoje então ainda mais. A nossa mãe ganhou esta Nossa Senhora no concurso das janelas, foi a janela mais bonita e ela ganhou esta Nossa Senhora da Conceição. É uma festa fabulosa, sem dúvida é uma festa de referência. Eu já sou no Algarve há 30 anos e acho que sem dúvida é a mais bonita festa que eu já vi e é muito emocionante. De facto, é uma referência a esta festa da Nossa Senhora. Esta festa simboliza para mim a Nossa Senhora da Conceição e também a Senhora Maria. Por que é que elas são tão importantes para ti? Porque para mim elas são as pessoas que nos ajudaram na nossa vida. A chegada da procissão ao Largo da Nossa Senhora da Conceição, junto à Igreja de Quarteira com o mesmo nome, marca o encerramento das comemorações. Aqui pai e recentemente seu filho a assumirem uma das grandes responsabilidades nesta procissão, ambos fizeram parte da família de Andores. Sinto-me leve e gosto, desde que fui convidado para a procissão da Nossa Senhora da Conceição. Pois desde aí nunca mais existi. Sinto-me orgulhoso e gosto de ajudar a Nossa Senhora. Este ano faço-me o terceiro ano consecutivo. Sinto-me muito orgulhado de ser convidado para esta festa, para esta tradição da nossa terra e a seguir as passadas do pai. Este dia é um dia muito importante, porque além de ser o dia da Padroeira, dia de Nossa Senhora da Conceição, a minha emoção é ver este povo a manifestar a sua fé de uma maneira muito expressiva, de uma maneira muito alegre e que quando é preciso silêncio, é preciso silêncio, quando é preciso rezar, é preciso rezar e que isso toca profundamente no coração. Simboliza a esperança, a confiança dos próprios pescadores, porque isto é uma festa religiosa, mas dedicada a uma das ações que movimenta mais a economia local, que é a atividade pescatória. Todas as famílias, e antes ainda mais, que já têm muitos anos, viveram sempre à volta da pesca. E eles ganharam uma confiança aqui, que vai para lá daquilo que é a religião, porque no fundo mexe um bocado aquela santa que foi encontrada, uns dizem que foi nas redes ou dentro de água, mas de uma das duas maneiras que foi, dá-lhes alguma confiança e alguma fé. Estamos a falar de uma atividade perigosa. Seria no adro da igreja que por entre a noite a música ao vivo e o típico leilão de cabazes entretinham todos os que pretenderam fazer parte desta festividade. As diversas tendas instaladas da quermessa ou da gastronomia e sobremesas foram o garante para que a festa se preenchesse de sabores e surpresas. Aqui na festa, desde que começou há 4 anos, mas sempre desde criança que faço papas. E estas papas têm um pozinho perlimpimpim muito especial, o seu? Claro. O que é que elas levam? Leva miolo de marisco, leva água na cozedura do marisco, leva bacon, e pronto, e a farinha. E o que é que simboliza a precisão da Nossa Senhora da Conceição para si? É o símbolo da terra de Corteira. A festa dos pescadores. Gosto muito e temos que, é o que há para comer, é o que temos que aproveitar. Já é tradição vir cá comer o xerém? Sim. Porquê? Porque vim à precisão e fiquei por aqui para dar só um bocadinho e para comer as papinhas. E um camarãozinho está a sair. Numa organização da paróquia de Corteira e da junta de freguesia desta localidade, este evento contou com o apoio da Câmara Municipal do Loulé. Corteira e da junta de freguesia da 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 Corteira e da junta de freguesia da